Não é muito grave podar agora não, mas o correto é sempre quando abrir a florada. Então no caso ainda vai abrir a florada mesmo, e todos esses, todos isso aí são... Vai, vem cá ver, olha aqui, olha aqui Virgílio, aqui é a gema de três, o que é três? Do lado é flor, do lado é flor, o do meio fininho, parece uma ponta de agulha, é o galho que vai vir no ano que vem, será esse galho. Eu ia falar que esse é um bom reprodutor, né? É um bom reprodutor, olha outro aqui de três, olha, uma flor aqui, flor aqui, e o do meio fininho é a gema vegetativa, porque tem borbulha de um só, olha, aqui tem um só, olha. Esse aqui sai a brindilha que se fala. É, a brindilha é o que vem do meio, a da gema da três, olha, aqui tem uma só, aqui tem duas só. Quando você for tirar, fazer o enxerto de borbulha, que nós já mostramos um monte... Esse de três é muito bom. O galinho de tá, você jogou? Aqui. Deixa eu pegar um só. Espera aí, só qualquer um aqui. Deixa eu pegar um. Já peguei, já peguei. Então, mais para ele ver o que é. Toda a gema que a gente tira, a borbulha, isso chama borbulha, ou chama gema. Gema, borbulha, o olho, esses três juntos. Toda planta tem isso. Tem planta que tem três, tem planta que tem um, mas tudo chama borbulha. Se você for tirar, digamos que aqui é um pêssego que você viu, que é um pêssego vermelho que você gosta. Você mora aqui do lado. E você tem um pé de pêssego lá que você não gosta, porque é um pêssego sem gosto. Nessa época de maio para junho, época que se faz o enxerto dele. Seria o quê? Você viria nesse pé, ela em dormência, como está ainda. Você aqui embaixo, faz um pique embaixo. De cima para baixo, você tira isso aqui. Segura aqui para mim. Faz de conta que isso aqui é o galho do teu pé. Você vai pegar essa borbulha aqui. Segura. Bem mais para baixo, sem a parte de baixo, onde tem casca. Qualquer lugar, aqui. Eu vou abrir aqui uma janela. O que eu tirei aqui, ó, tirei uma casca daqui, ó. Não tirei? Tirei. Você leva isso aqui e faz isso na tua casa, ó. Vira para lá, por exemplo. Vem cá, Virgílio. Não quero. E aqui você amarra, amarra, põe um plastiquinho. Isso é encher de borbulha. Então, em várias varetas do teu pêssego, que você não gosta... Isso, processo. Você tira a borbulha, numa vareta dessa, das suas, pode ter três borbulhas. Uma aqui, uma no meio, uma na ponta. Em cada vareta? Em cada vareta. Você faz vários no teu pé. Para você mudar o pêssego que você não gosta, que é o teu pé, você põe a borbulha disso aqui. Aqui a borbulha é doadora aqui, ó. Três olhos. De um não serve. Ah, tá. É de três. E o terceiro, ó, aqui tem dois. É, aqui do meio vai... Defeito uso. Aqui tem três. O do meio é fininho, igual a ponta de agulha, não é? Uhum. Tá certo. Porque tem borbulha de três gordo, inchado. Não. Tem que ser dois gordos do lado e um fino no meio. Esse fino que vai sair a madeira que você quer. Entendi. Entendeu? Então, é isso. Então, agora é a época de fazer enxerto de pêssego, nectarina, ameixa. Mas aí vai nascer esse figo lá, nasceria onde ele pôs. Isso. Vai nascer o que ele quer. Mas os outros continuam a normal. Então, aí num pé ele faz vários enxertos de borbulha. Vai brotar vários. O que brotou, digamos que ele fez borbulha aqui. Acabou de fazer borbulha. Aqui, onde tá meu dedo. Faz de conta. Fizemos de borbulha aqui, baixo. Daqui pra cá é todo o pêssego que ele não quer, não é? É. Então, ele fez um aqui e um aqui embaixo. Tá. Fez duas borbulhas. Digamos que o de baixo brotou aqui na primavera. É isso aqui, ó. Faz de conta, ó. Aí esse galho vai ser tudo de novo. Brotou. Brotou na primavera, ó. Ele tá assim. O que ele vai fazer em setembro, outubro? Mete a tesoura aqui. Aí ele vai criando o novo. Substitui o novo que ele quer. Aí prevalece o... Prevalece. E tudo que era o antigo, você tira com a mão. Vai brotar aqui galho da madeira velha. Do pesco velho. Vai brotar. Você tira. Você só quer o que vai nascer da ponta pra cá. Aí você faz um aqui assim. Enxerga o baixo. Em dois, três anos mudou tudo. É. Na mesma planta. Normal fazer isso. Ou na tripótese também, né? Aproveitando o Sérgio. É de você variar. Você ter duas qualidades ou até mais no mesmo pé. É de pêssegos diferentes. É normal fazer. É uma segunda opção, né? É normal fazer isso. Você pode ter aqui uma variedade de pêssego. Nessa pernada de baixo você faz outra. Aqui você faz outra. À vontade. Pêssegos guias diferentes no mesmo pé. Isso se faz há mais de cem anos. Agora, essa guia que não foi enxertada, ela vai continuar produzindo pêssego indesejado. Ela é o que é. É o que ele comprou. É o que ele... É o que é. Eu pudei aqui. Pode dizer que eu não pudei aqui. E esse que está virado para cá. Ia nascer torto. Tá. Eu deixei o mais bonito virado para cá. Para isso brotar assim, ó. Em julho e agosto, ó. Nisso aqui, ó. E ele já vai dar fruto. Não, fruto já vai dar nesses de baixo aqui. Tem três gemas. Aonde você vê que tem três gemas... Mostra com o dedo para mim. Aonde tem três gemas? Aqui. Os dois do lado é fruta. Os dois do lado. São dois pêssegos. Dois pêssegos. Onde tem três gemas? Aqui. Pêssego de um lado e pêssego do outro. Onde tem três gemas? Aqui tem duas. Uma delas pode ser flor. Até a sininha tem pêssego. Onde tem três gemas. Quando estourar, quando abrir a planta, você observa. Três aqui. Aqui. Aqui três. Fruta, fruta. Então você vai olhar. Olha, aprenda a olhar o tipo da gema e o que ele vai acordar em julho para agosto. Flor ou fruta? Aprenda. Vai olhando a gema. Vai olhando os olhos. Treina o olho. Vocês têm que treinar o olho. É porque se a gente não aprender isso... Não, você tem que entender o hábito da planta. Se você não entender a borbulha, qual é a fruta, qual não é, você vai podar no que vem. Vai podar errado. É, pronto. É isso. Vai jogar fora a fruta. Você tem que entender a brotação de agosto, setembro, olhar a árvore que está brotando. Onde que deu a fruta. Olha aí. Esse aqui está legal. Por que eu não abaixei mais? Porque aqui está muito bonito. Deixei ele. Agora fazer uma brincadeira. Aqui também tem gema. Poderia encurtar mais? Poderia, mas ele está razoável. Vai sair um galho bonito. É. Deixa eu segurar um pouquinho os galhinhos aqui. Seu nome mesmo? Desculpa. Manolo. Seu Manolo. Por favor, apete para mim. Qual é o pêssego ou qual é a flor? Gema de três. Você consegue enxergar três pontinhos? Uma pequenininha no meio. Uma do meio é o galho. Tá. A lateral é flor, a lateral é flor. Seria a fruta. Tá. Duas frutas. Ah, tá. Ele dá duas frutas. Olha aqui. Gordinho, flor. No meio, fininho, galho. Do lado, flor, gorduchinho. Um pêssego e um pêssego. Entendi. Se vocês não entenderam o hábito de pêssego, nectarina, ameixas e etc. Como é a gema de produção, pera, maçã, são diferentes. Se vocês não olharem e não saberem qual é vegetativo e qual não é, você vai podar o quê? Vai podar o quê? No chute? E a folha? Quando vem a folha verde? Já, já. Já, já. Ele começa a acordar. É que aqui é um pouco mais frio do que a capital. Então aqui demora um pouco mais. Então veja. Olha. Isso aqui me incomoda, porque ele está podado, tinha dois galhos aqui, foi podado aqui, podado aqui. Vê que ele está bem machucado. É. Não está machucado? Não. Mas por que eu não tirei ele aqui? Eu poderia tirar esse para lá, estava certo. Como a vara está, embora judiada, mas está bonita, quantas borbulhas de três nós temos aqui, vamos contar. Uma borbulha de três. Duas. Duas. Três. Quatro. 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 Aqui está indicando que já tem mais ou menos seis pêssegos bonitos. Por isso que eu não tirei ele aqui, embora ele está feio. Vamos tirando que vem. Por quê? Porque aqui vai nascer galho bonito agora na primavera. Vai nascer um monte de galho. Sérgio. Tudo que nascer aqui para dentro, que ele nasce um monte para dentro, tira tudo com a mão. Nada para dentro, nada para dentro. É para fora. Não esquece. Sérgio. Se você deixar crescer tudo que é para dentro, ano que vem a tua planta está tomutuada. Um galho como esse, ele aguentaria seis pêssegos até o final? Ele é flexível. Aqui. Olha aqui. Não precisa escorar. Não, não. Já está bem arrumadinho. A planta está bem arrumadinha. Mas em termos de nutrientes também é normal. Não, aí vai fazer o churume normal. Eu pus quarta-feira. Pulverização. Quarta-feira. Pulverização com algum adubo foliar mês sim, mês não. E o cúmulos. E o tratamento bom. Agora o tratamento. E o tratamento bom.